Meu Deus do céu meu piloto caiu Rapaz de Deus O homem afogou Fala galera Beleza pura Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Oi pô Tá trocando isso com o Didi É bebê Galera E aí meu piloto como é que você tá Tudo dentro aí Você é uma loucura tá comendo aí Não vai comer o leitinho com o Todd Não tomou o leitinho Rapaz me ficou emocionado Ah não Valdir Pelo amor de Deus Ficou emocionado aí Não é minha não Rapaz não é não Que menino lindo gente Ai que fofo Ele tá querendo largar a mulher dele pra ir embora mais eu Não eu tô mentindo ou não tô? Ele não tá querendo ir embora mais eu? Pois é Pesado É Ah é mesmo Você tá muito pesado Eu falei É o que macho? É o que macho? E aí meu piloto? Fala com nós Tudo bem fofo? Tá Na moral Nós vamos subir lá de novo ou não? Demais Todo mundo De a pé né Porque de moto só Cadê meu piloto que conseguiu subir? Cadê o ônibus? Ei meu piloto Você é jogador cara hein moleque doido Quer andar bonitinho hoje gente Olha que fofo É Ontem andando tudo langanhado Aí hoje que eu falei que ia gravar o vídeo mais cedo também né Pegou a calça da esposa A minha sujou É Os caras que entregam você não foi eu não A minha sujou Ei agora sério mesmo meu piloto Tua mulher não veio aqui ontem Só pra ver se você tava aqui mesmo andando de moto A ver se tinha mais mulher aqui meu filho Mulher é boa Pala de Deus Aí não Aí é ninja mesmo Ei meu piloto E o nosso cafezão lá velho Tomou ali hoje Rapaz assim ó Eu mesmo Eu gostei demais O café é muito top Mas eu acho que meu piloto aqui não gostou não Porque ele queimou a boquinha Aí deu ruim pra ele Galera o negócio é o seguinte Hoje a gente tá fazendo mais um curso certo? Só que pra galera da trilha Tem um morro ali Daqui dá pra ver ou não? Não não moço Daqui não dá pra ver não? Será? Calma aí Bora ver aqui Ó gente Tem a pista aqui certo? Tem a pista aqui Bora ver se não consegue ver Galera é muito alto esse morro É muito alto Então é doido Olha lá ó Será se alguém dá conta? Ó A pista tá aqui embaixo Certo? Ó o morro lá Ó a altura que ele é Galera isso aqui nós estamos Tipo assim uns Dois três quilômetros do morro Pra conseguir chegar lá Pra começar a subir É muito alto Eu cheguei com a TTR ontem Até eu li assim mais ou menos Ó E parei Aí galera A ideia do vídeo é o seguinte Eu consegui subir o morro de TTR Né? Eu não consegui subir ontem Que vergonha Vai na frente com meus alunos aqui Top demais É muito alto Tipo assim Chega lá no final A motinha não aguenta Né? Original Pô Ei meu piloto Agora se tivesse preparado A motoca Não sei se eu ia conseguir subir Do mesmo jeito Cadê? Cadê o Ei meu piloto E aí Veste uma roupinha lá Bebê Vai depois Eu vou apresentar Vamos entregar as camisetas aqui Olha que massa galera Camiseta pra todo mundo aí do curso Bora chamar um por um aí Você tá doido? Eu vou ajudando você Tá fofo? Valdir que é o seu Ó não Vou mostrar a camiseta aqui Ó curso WG21 Cê tá doido Vira aí Vira aí Eita Já chamou primeiro Meu rapazão ali ó Que orgulho Não Dá nada não Tá de que? Vou pegar a boca cheia Ave Maria Ei gente Não tem nenhum assessor aqui não Pra ir ajudando né véi Ó vai Alcia É Alcia Não é pipeto não Vai ó Vai ó Sai jogador caro mesmo Viu véi Ó pro Bruno Aí ó Aí ó Aí ó hipopoto não Cadê? Cadê? Ei meu piloto Cê tá doido Aham Vai Tô vendo Tô vendo viu Então nem precisa de eu pegar não Isso aqui é o piloto que Cachaceiro Não gosta Ah é aquele um lá Galera Ele teve um probleminha aí Não conseguiu vir no curso Aí sim ó Cê tá doido Ei meu piloto Vai andar bonitão Olha Rapaz Ah mas então você vai ter que ir lá subir hoje Pra representar O Andrezão Cadê ele? Ah meu piloto Cê tá doido Aí sim Aí é uma camisa pesada Ah o piloto Camisa pesada essa aí Meu nego Essa lona aqui não é desse caminhão não Não entra não meu piloto Não entra não Olha o tamanzinho aqui Se é seis Se é seis metros e meio de altura Vai aparecer o piste no umbigo Não vai ou não vai? Olha o Túlio Ei Túlio Cadê? Aí vai assistir esse vídeo Miseras Galera aqui é organizada Fizeram até as camisas Eita Aí deu ruim então É aqui o do pai Ó Ah 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 Você tá muito engarulado Essa aí ó Eita e se faltar Olha ele não mostrou o piste no umbigo não Meu piloto Cê tá doido Você trocou as coisas aqui Que o carro Que o que tem Que o conhece É o que né Que o pai Você sabe nem ler não Faz legulagem A lona é grande Mas é pra mim É Ave Maria Agora Agora o nenenzinho Vai nascer daqui uns dias ó É mas Pegou todo mundo aí Pegou Ô molecão doido ó É por isso que eu não consegui subir lá Ontem seus bocas abertos ó Agora vai né meu piloto Agora vai Por que que você fez maior zona pra mim também Você tá Só porque eu falei que eu tava precisando de uma dieta Véi Foi a dieta Não Mas a gente fala assim Ó Eu acho que essa foi legal E eu sou baixinho né Aí tem que falar Você achou eu baixinho é É Galera vambora Certo A gente vai começar o curso aqui A gente tem que treinar curva ali ainda Hoje de manhã Depois a gente vai pra pista E depois a gente vai brincar Lá no No morro do desafio Nós vamos sofrer né No final do dia É nóis ou não É nóis Bora ver quem que vai mais longe Tirando o nosso piloto ali Que subiu Filho da égua É É onde você vai subir cara É onde você vai subir É nóis galera Vambora hein Olha aí ó galera Primeira partinha da manhã do curso E aí meu piloto Top de linha ou não Hoje melhorou viu O seu posicionamento Demais da conta Você nunca tinha dado de pé né Então mas agora Você viu que você está entrando mais firme na curva É um negócio que você não acostumou Um dia E quanto mais você for acostumando Vai te dar mais confiança Você tentou fazer uma vez Toda sentada aqui Você vê E aí Na hora que você cheia Que você firme É muito melhor que você firme Você vai embora É isso aí meu amigo Mas olha o que você falou Assim você dá muda tudo Jogou duro Você é jogador caro Mas eu acho que é a camisa Que você acertou hoje É Você está com a internet rápida A internet é muito rápida A internet é elétrica A internet é elétrica Eita A internet é RDG É meu amigo Rapaz Agora se pular em casa Se a sua internet pular de casa Tu é doido Eu quero dar um pau É verdade É o mais de hoje Jogou duro Olha aí Olha aí Galera Você está doido É uma curva Olha o tamanho Dessa canaleta Galera Ela começa lá Na descida Vem 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 Só vai acabar ali Ave Maria Top demais Galera Treinão aqui Só lembrando É meu piloto Não Agora é sério Mesmo que vocês são Tudo da trilha Tudo trilha Não Fala a verdade Tudo roia Tem o roia master Tem o roia mais roia E quem que é o chefe Desse roia Ave Maria Galera Toda da trilha Aqui galera E ano que vem Se der certo Estou falando aqui Nós vamos fazer um curso Aqui de novo Vai ser aqui em Mendes Aqui em Mendes Pimentel Mendes Pimentel Galera Quem quiser Já vai ficar de olho Com o Farley Que vai ter o trilhão Aqui Deu o trilhão Deu o bom desafio Compromisso meu Ó A gente vai vir pra cá Dar o curso Na sexta e no sábado E domingo Vai ser o trilhão E nós vamos estar on O pai vai estar on É O puxador vai ser eu E se eu roia na frente Aí nós manda outro Puxado É nóis então Compromisso tá feito Você tem aeros lá hoje Rapaz Hoje eu não sei Mas o dia que eu trazer a minha Eu tenho que subir essa porra Mas vocês colocam um monte de cucurucos lá Pra atrapalhar nós Tem que dar uma vez que eles Acidente Acidente natural Ah Percurso natural Eu vi Eu vi Eu vi Ela só passou a máquina Pra tirar o mato Tirar as águas Pra parar Mentira Dá pra passar a máquina Lá em esteira Meu Deus do céu Aí é loucura hein E aí meu piloto Caralho Tu é doido hein Pra parar Olha você já tá fazendo As curvonas loucas demais aí Ó Brincadeira Na A saída Você viu que você tá se perdendo Toda hora Por quê? Você tá dando uma porrada No acelerador Muito afoito Começa O acelerador Ele não é um botão Que você aperta E a moto dispara Começa mais progressivo Na saída da curva Ô Aí a hora que você alinhou Que você tem certeza Pra onde a moto vai Aí você sai largando Entendeu? Mas primeiro aqui Começa a sair mais suave Um pouquinho Depois que você dá Porrada no acelerador Tá caralho Tá top a curva meu Ele jogou tudo Cês jogaram do cara O único problema É que cês sacaneou Cês fazem uma camiseta Melequeta Do WG21 Pro cara Ele comprou um conjuntão De mil reais Pra usar meu dia Do curso Cês vão E arrumam a camiseta Do melequeta aí Que dá curso Ai meu Deus do céu É melhor Ficou mais bonitão mesmo Tu ficou parecendo modelo É mesmo né Esse negócio aí Ele tinha que ir lá Pra São Paulo Lá naquelas Negócios lá Aquelas reuniões Grandes E aí Feio Como é que cê tá Um eu acertei Aqui cês já tão dominando Daqui a pouco Nós vamos pra lá Eu não consegui subir Aquela bosta não Cê tá doido Tem que chamar o nenê Da gata preta Pra subir Eu nunca vi Sabe nada Sabe nada Ele não sabe Ele não sabe Nesse cucuruga aqui Aí a molecagem Chama o Samu Meu piloto Galera Meu Deus do céu Meu piloto Tu caiu A paz de Deus O homem afogou Você tá doido Ei vai Vira Vira a moto Porque entrou água Aqui dentro do escapamento Entrou Entrou aí Ah não Entrou um pouquinho Já liga ela aí Pra sair Tem um pouquinho Você tá doido Porra Tem um pouquinho Tá engrenado Tem aluguelo aí Uau FIM 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 E aí, meu piloto, a moto apagou, né? Apagou e deitou. É, não, foi loucura. Diz ele que ia tirar duas ontem, a costa e a camisa ia caindo aqui, ó. A ver, Maria, deu ruim, então. Para com isso, então. Não, tá de boa aí agora. Agora já lascou tudo. Você tá doido? Galera de Deus! Choveu demais aqui. Só falta ele cair de novo. Pô, gente, nunca mais tô nessa ponte desse. Desce daí. Galera, mas também tá difícil aqui, véi, pra andar, ó. Ó, a máquina passou, véi. Lambrecou tudo, a pista choveu demais. Agora, olha aqui, ó. Na pista, os meninos queriam andar na pista, aí, ó, o que que deu. Ó o resultado, queria andar na pista. Eu falei, não compensa. Não compensa, não adianta. Aí, ó. Manjou. Parabéns. Parabéns. Só tem duas coisas pra falar pro meu piloto Alcim. Parabéns. Parabéns. Você tá doido? Gente, tá loucura aqui, véi. Mas também tem lugar que tá top, ó. Entendeu? É, igual ali já tá ruim, ó. Lá na frente tá ruim, ali tá ruim. Sabe aonde é chão que tá ruim. Mas dá pra andar de boa aí, ó. Vai que vai. E aí, meu piloto? Eu achei que era você, véi. Que eu vi a Cavazaquinha deitando, eu falei, rapaz, meu Deus. Eu deixei ele cair aqui. Ah. Eu perguntei os seis, que aí vocês não viram eu cair lá. Mentira, você caiu ali. Toma cuidado, tem uma quininha ali, né? Bem na entrada do salto, viu? Eu tô lendo o barro lá, quase tudo na moto. Ah, mentira. Machucou? Ah, então tá bom, então, mãe. Você tá doido, ó. Já tem umas duas horas que esses meninos tão na sombra de jeito. Vai falar, vai, caralho. Cri, 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 cri. Agora nós tem nosso piloto aqui, ó. Alci Lambari. Eita, moleque doido. Você é o rei do café, um cara desse, véi. Aí é um cara de responsa. Meu nego, cafezão top lá, hein. Nós não mostramos aqui pra galera do YouTube. Você tá doido de arrumar um patrocinador de café, véi. Barató, galera. Vocês podem... Como é que é? Faz a propaganda aí, mons. É o sítio do Nana. Sítio do Nana. É isso aí, meu nego. Jogou duro, top, hein. Na moral, galera, tô meio cafezão diferenciado, hein, véi. Você tá doido. Ó a depressão ali, meu piloto pelo cru. Ei, meu nego, gostei de ver as duas voltas que você andou aqui. Não, mas sério. Andou legal. Não, não, sem molecagem agora. Andou muito bem, na moral. Andou filézinho. Agora tem ali nosso pilotão, Valdir Garcia. Se liga só, ó, galera. Tá caralho indo embora mais eu, ó. O Goiás. Você tá doido. Quem tá feliz é a mulher dele na hora que fala que ele vai pro Goiás, mano. Essa bicha chega a fechar a cara. Pegou uma vara de bambu ali. Ah! É mesmo, é? Olha aí, ó. O Tulim já pegou a motoca aí pra ir dar o show. Você tá doido? Galera, deu ruim aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Ei, meu piloto, pode dar uma volta aqui com a GoPro pra mostrar pra galera aí? Você tá doido. Tá difícil a pista, velho. Eu vou dar uma volta aí pra vocês verem. Tá? Pesado. Então, excursão aí não vai ter currinha, mas foi massa o curso. Teve um morrão do desafio lá, meu piloto. Foi loucura, hein, velho. Você tá doido. Morrão do desafio foi massa demais, galera. Tu é doido. Foi massa demais. Morrão do desafio foi massa demais. Morrão do desafio foi massa demais. Morrão do desafio foi massa demais. Galera Projetão Fitness aí Fitness Tá no 12 aí ó Terminou o curso Aqui em Mendes Pimentel Certo Subiu Subiu o morrão lá véi Todinho Que nós tava brincando lá o Morro do Desafio Já não tô tendo mais perna Já não tô tendo mais nada, eu tô voltando embora aqui ó É isso aí véi, o cara quer Emagrecer Ou tem um objetivo na vida Ou qualquer coisa do tipo Não tem milagre não galera, tem que pagar o preço Beleza? Aí, cansado, dia inteiro de pé Conversando, gritando Porque os meninos estão de capacete, barulho da moto Corrigindo A gente já terminou o dia morto né E eu vinha Jogando esse projeto muito pra frente E Eu sei que eu preciso me cuidar 2022 Eu quero fazer umas corridinhas Brincar mesmo, sabe? Não é nada sério não Mas eu quero dar uma brincada Quero ir pra umas corridinhas Quero ir pros Estados Unidos Quero fazer outra rota da areia Quero fazer muita coisa massa em 2022 Esse ano eu tive que focar muito nos cursos Por projetos pessoais meus E agora é cuidar da gente Continuar trabalhando aí E vambora, beleza? Finalizando aí só pra vocês verem realmente Que às vezes Tudo que parece ser fácil Não é fácil Mas se você se propõe Se você tem vontade Se você tem o sonho Tem que correr atrás Não tem Não tem como você Conquistar algo Dormindo Sentado Esperando chegar Ou falando Ah Deus vai abençoar E no momento de Deus vai chegar Não Deus dá oportunidade pra gente Nos abençoa Nos dá saúde Pra gente correr atrás dos nossos sonhos Beleza? É nós Estamos juntos Mais um vídeo Mais um vlog Segue aí um pouquinho lá de cima do Instagram E tá reto Mas é porque Cheguei muito cansado Acabei esquecendo de filmar pro YouTube E também é nóis galera Ó É água menino Cê tá doido Vambora Tchau Obrigado Uhul E aí Tchau, tchau.